Acho que foi Não foi Mentira que não foi Eu soltei, leque Ah não, tinha que apertar o botão Tô com a Vicky Qual o nome da Vicky? Vicky, Vicky Vamo pegar o meu, o meu é muito caro Vamo pegar o seu, sua moto Não, minha moto não Primeiro que tu moto Deixa eu botar na parte de trás Que se eu botar na parte da frente Quando eles te atirarem Tu explode Agora, só vai E vai Calma, calma, calma Vai, vai, pode Porra, morri Ué, como é que tu morreu? Os caras me atiraram Da cover, cara Ah, que eu tô olhando só Falei que você tava achando que era GTA Era CS O negócio é só rifle mesmo Porque na moral Ah, o cara Ah, mentira O cara com super metralhadora Oxe, gente Para de me focar Não, 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 não Não foi atropelado Não foi atropelado Pra esquerda aí A minha vida Ah, ele tá aí puxando Ruxou, 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 ruxou Outro lá atrás, lá atrás Acho que eu tô morrendo A gente fazer isso aí devagarzinho, cara Calma aí Não, 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 não Que estilo, né, Leck Essa munição, cara Tá maluca Fica Tranks, fica Tranks Tá tudo sob o controle Não, não é que não Oxe, já invadi ali com tudo Morreu, ó Deixa eu entrar Morreu Que boy Ah, morreu agora Tô atirando O cara morre Querendo, mas a gente tem que ir lá Peraí, peraí, peraí Cadê? Tá tudo aqui Ih, uma mulherzinha Matou uma mulher, ó Ah, nossa, moleque Tomei um head Caralho, moleque Morreu, caralho Tô arrochando em mim Iado, não tô morrendo, não Tô atindo mais aí, ó Aí chegaram, ó Caralho Nossa, toma aí, velho O peixe anda mais rápido que eu Ah, impossível, Leck Que impossível Já se eu vou botar bomba adesiva Eu só tenho bomba adesiva Já foi Tá aí, ó Tá aí já Tem atrás também Atrás de tu, ó Roube os documentos Olha lá Tem um cara ali com Morreu Que a gente precisa pegar Eu tô chegando aí Tô chegando aí Corre Era muito, velho Tem muito Vai roubar o documento Tem que roubar o documento Tem que roubar o documento com o cara lá Ah, então não precisa matar eles Não, não, você vai roubar o documento Olha ele aí Carro vermelho Ah, eu acho outro carro É outro carro É outro carro É outro carro É outro carro, é o da frente lá Puzilou o carro vermelho Porra, nossa Quase que ele me atropelou Ah, vou pegar o carro dele O carro dele é melhor Mata o cara Rouba o documento Ah, não Tu furou porra no pneu Tu furou porra no pneu Eu furei Aí atrás dele Lá atrás tu, velho Caralho, mó carrão atrás tu Nossa, foi embora Tem um ali Aí, é isso aí Ah, os caras passam voado, velho Para de passar voado Passa o carrão, mané Caralho, casa demorada, velho Olha isso De novo É Onde pra cacete Aê Quem disse que era impossível, hein Ah Brinca Caralho Ó, ó O negócio é o seguinte Eu tenho Bomba Que que tu faz Tá bom Que que a gente faz, Lec Tu pega o carro Vai direto Pelaquela área aí Que eu mandei tu entrar Tu pega Vai direto pra ele Vamos tentar jogar a bomba nele Jogando a bomba dele Show Delícia Se não conseguir A gente pega Os aviões E vai, tá ligado Ó, lá vai, lá vai Tô indo Cadê a granada? Tô aqui Sai lá, sai lá Vai correndo, vai correndo É o grandão, é o grandão Acho que foi Não foi Mentira que não foi Eu soltei, Lec Ah, não Tinha que apertar o botão Ah, agora o meu tá teleguiando O meu antes não tava teleguiado não Tava só tele Que isso, né? Que fluente Curtiu, viado? Caralho, aqui é... É... Wise up Wise up? É... É... Não, 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 não Quanto que eu bato? Vou dar a volta gostosa Ah, foi Eu ia ir, viado Mas minha mãe passou mal Meu sobrinho dobrou a perna Aí... Dobrou a perna É... Ah, mentira! Explodi Ah, filha da... Matou? Delícia, viado A pasta foi solta Tem que pegar uma... Tem que pegar uma pasta lá no chão, velho Tô tentando pegar Não, 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 não Avião! Avião, não, não Avião, não, não Avião, não Polícia! Ai, mano, pega essa pasta logo, velho Pô, moleque Ah lá, vou tentar pegar agora Eu vou morrer Não, peguei Mas vou morrer logo depois Só te pera aí Morri Me explodi Vai, velho Vai, viado Boa, viado Para aqui, ela, viado Quase morre Quase Quase mesmo, solto Vai, vai, vai descendo Vai descendo, vai descendo Ih, vai descendo, descendo Perdendo a linha de... Ih, Matrix, viado Vai soltando tiro Vai soltando tiro Caralho, tu tá muito fodido aí Pior que a polícia parou, cara Exatamente aonde caiu a mala, tá ligado? Tem um outro lado do outro lado Ah, merda, a gente vai morrer Não, eu já morri, fala Morreu O caminhão te atropelou, viado Vai, 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 vai Vai, viado, vai, viado Tô chegando Chegando Beijo no canto da boca Turma do ano Só vai, viado Eu abracei, eu abracei Agora, foi Mete de pé, mete de pé Tchau, bebê Uh, viado Aí, aí, de esquerda Vai, vai Vai pro lado Vai pro lado, vai pro lado Ali o cara, ali o cara Vai pegar ele Atrás, cara Não, cadê o cara? Chegamos tarde Não, não é aqui não É lá fora, lá fora Ah, mentira isso Como é que eu saio daqui? Eu não sabia disso Jamelão Posso ir, já? Vai, faz o que você tem que fazer aí Eita Senti a confiança, hein, viado Caralho, viado, passei por cima do... Cadê, cadê ele? Achei Não, não Mentira Ele vai decolar antes Ele decolou antes Pego o Hydra Pego o Hydra Pego o Hydra Pegou já o jato? Já Ele tá parado aqui Pronto, pronto Já destruí Você consegue destruir isso Você consegue destruir isso Você conseguiu perfeito Você consegue polícia nenhuma Beleza Não O cara quase que eu caio, ó Já sei Não, vou cair Morri Sou muito ruim, viado Morri de novo, viado Contigo Polícia me matou Tenta ficar na frente dele E atirar de trás pra frente Não, de frente pra trás, quer dizer Ah, eu tô Isso, boa Vai atravessar Boa Matou Boa Isso aí, carecão Parendeu comigo Isso aí do carro Tem Por que tu acha que eu morri? Um Vou Boa Boa A CIDADE NO BRASIL